Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Econômica Federal, e encontrou uma enorme quantidade de dinheiro vivo em um apartamento de Salvador, que segundo a PF, pode ter ligação com o ex-ministro Geddel Vieira Lima. Filiado ao PMDB, Geddel é um dos principais aliados do presidente Michel Temer, de quem foi ministro. Durante o governo Lula, Geddel foi ministro da Integração Nacional, e na gestão Dilma Rousseff, foi vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa. De acordo com a PF, a investigação chegou a um endereço em Salvador que seria, supostamente, utilizado por Geddel Vieira Lima, como bunker para armazenagem de dinheiro em espécie. E você? O que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião nos comentários. Afinal de contas, quem faz o nosso canal é você. Ajude o canal VCM Notícias a crescer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, e ative as notificações, clicando no sininho, para receber nossos vídeos. Até a próxima!